Bom dia, navegantes do Travessias. A TV Graboz de hoje vai trazer para vocês a história de luta de uma importante militante do meu partido, a comunista Elza Monerar, figura mais do que importante para a luta e para o Brasil. Em 1966, o PCdoB começou a enviar militantes para a região conhecida como Bico do Papagaio, lá no sul do Pará, no intuito de organizar uma resistência armada à ditadura militar, que tinha se instaurado no Brasil três anos antes. Uma dessas ativistas foi a professora Elza de Lima Monerar. Nascida no Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 1913, Elza já tinha uma extensa folha de serviços prestados ao Partido Comunista, trabalhando como encarregada de finanças e revisora do jornal A Classe Operária, enquanto membro do Comitê Central, ao lado de João Amazonas e Maurício Graboz. Elza ingressou no Partido Comunista em 1945 e, nesse mesmo ano, já participou das campanhas de Prestes, Graboz e Amazonas para o Congresso Nacional. Quando a gente pesquisa a biografia de Elza, a gente encontra que ela, apesar do forte engajamento, a militante não falava nas reuniões do partido porque tinha um medo doido de dizer qualquer coisa que parecesse trotskista. Dessa forma, ela avaliava ter direito a voto, mas não a voz, como ressalta a escritora Verônica Berti, autora da biografia de Elza, Coração Vermelho. Elza também era uma desportista destemida. Foi pioneira no alpinismo entre as mulheres no Brasil. Em 1949, escalou o Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, para pintar o nome de Stalin, em uma das encostas em homenagem aos 70 anos do líder soviético. Quando o PCdoB foi lançado na clandestinidade em 1964, Elza assumiu tarefas espinhosas, como a de montar aparelhos onde os membros do partido pudessem se reunir com segurança. Ela também cuidava do deslocamento deles do aparelho até suas casas. Como não era dirigente, não precisou entrar naquele momento na clandestinidade. Nos dias que se seguiram ao golpe, Elza deu abrigo a Maurício Grabois e passou a alugar imóveis para esconder dirigentes do partido, segundo a pesquisadora Rafaela Panaim. Mas, em 1965, quando viajou para a China, seu pedido de emissão do passaporte chamou a atenção de autoridades policiais que foram informadas da sua militância. No ano seguinte, perseguida e obrigada a deixar o emprego, Elza acabou também sendo empurrada para a clandestinidade. Seu destemor e seus serviços prestados motivaram o PCdoB a confiar a Elza, já com 54 anos, a tarefa de seguir para o sul do Pará, em dezembro de 1967, em companhia de Maurício Grabois, com a missão de escolher uma área para a instalação da guerrilha rural que deveria enfrentar a ditadura militar e lutar pela implantação de um regime socialista no Brasil. Elza era a única mulher entre os seis militantes da primeira geração do PCdoB deslocados para aquela região. Ela se estabeleceu na região do Bico do Papagaio, nas margens do Rio Araguaia e passou a trabalhar como comerciante. Como ocorreu com os demais militantes, adotou um codinome, passando a ser conhecida como Dona Maria. Elza fazia a ponte entre o sul do Pará e São Paulo, de onde vinham muitos dos militantes. Segundo a pesquisadora Panaim, os comunistas tocavam suas roças e pequenos comércios enquanto faziam treinamentos físicos e militares e aprendiam a sobreviver na floresta. A assistência médica que prestavam aos camponeses ainda é lembrada na região até hoje. A guerrilha ainda estava em fase de preparação em 1972, quando as forças do regime militar atacaram pela primeira vez. Elza estava voltando do Pará quando soube do cerco militar. Ela ainda conseguiu avisar a João Amazonas, que também estava a caminho do acampamento. Depois de três campanhas militares, onde militantes guerrilheiros foram torturados, executados e tiveram seus corpos desaparecidos, a guerrilha foi totalmente dizimada. Maurício Grabois, o comandante em chefe da guerrilha, desapareceu no Natal de 1973. Além de Elza e João Amazonas, sobreviveram apenas os poucos militantes capturados nas fases iniciais do combate ou que conseguiram fugir. Os demais foram capturados, torturados e executados. De volta a São Paulo, Elza Monerá continuou a militar no PCdoB até 1976, quando foi presa. Libertada três anos depois com a anistia, ela organizou e liderou a busca pelos corpos dos companheiros mortos e desaparecidos. Ela morreu em 2004, aos 90 anos, depois de uma vida inteira dedicada à causa do socialismo, deixando para o partido seu pequeno apartamento no bairro do Catete, onde por tantas vezes abrigou companheiros perseguidos pela repressão. Elza não só foi uma militante do PCdoB, Elza foi uma militante das grandes causas brasileiras. De enfrentamento à ditadura, da luta pela democracia, da luta pela igualdade de condições para o nosso povo, de combate à fome, a luta por um tempo melhor, por um tempo de bonança. E aqui, das praias desse céu quente do Recife, de onde estou gravando hoje, eu jogo toda a minha energia para esse céu que eu sempre chamo céu dos sertaneiros, céu dos comunistas. Então, para a Elza, que está nesse céu dos comunistas, daqueles que combateram o bom combate, que tentaram, com toda a sua resistência, fazer um vazio melhor, eu envio para ela a minha gratidão, a minha gratidão e a gratidão de todas e todos que acreditam na liberdade para a qual ela sempre foi uma defensora ardorosa, enrequieta e persistente. Eu escrevi um livro chamado Araras Vermelhas, que é um longo poema que trata da guerrilha do Araguaia e tem um momento que eu falo bastante de Elza e João Amazonas. Eu vou ler apenas um trechinho do poema de onde eu falo deles, mas eu falo muito mais do que isso no livro, mas eu digo assim. Dona Maria e o velho Cid não tombaram junto aos seus companheiros. Elza Monerá e João Amazonas, velhos comunistas, heróis vivos do Araguaia, velhos comunistas, velhos comunistas, velhos comunistas, vivos. Como vivos ficaram, Arroio e Zezinho, para contar a história da luta das Araras Vermelhas. Isso aí galera, gratidão, beijo no coração, deixa teu joinha, teu like, manda comentários para mim, se inscreve no canal. Na próxima sexta tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho